Quem disse que eu estou filmando? É o flutuante Sabe dar praia de ré, amor? Pode Agora fala pra vocês, se esse lago não tiver que dar peixe ainda Vai Porque no início quando o lago vem chega muito peixe porque tem muita comida É Eles não ficam Eles não ficam muito vindo em linha Eles já sabem que o lago vai vir aqui Ele já fez o porto aqui, tá vendo? A água vai subir aqui, olha Vira aqui, andando de ré Nossa, cara, mas secou demais, né? É bom mandar as canojas que a gente tá aí, pegar peixe Se tiver aberto a porteira, o sul do ano tá lá É lá que pega